Se der mal não foi, Thomas. Eu já disse que não gosto, que me chamem de Davi Cara de Zumbi. Você acha certo você ficar colocando apelido maldoso nos seus amigos? Está todo mundo reclamando de você. Quando sua história eu entrei de sua alma? Nós estamos aqui para julgar cada um dos seus crimes. Você já era. Crimes? Você é uma doida? Sou criança, criança não tem crime. Não! Não! Não!